A Orquestra Ouro Preto mais uma vez vai participar das comemorações do aniversário de Ouro Preto. Começa na quarta a saga de concertos pelos cenários lindos da cidade. Música para as Américas. Para as Américas em um cenário mineiro. Há poucos dias de completar 305 anos, Ouro Preto ganha presente da orquestra que leva seu nome. Quinze anos de trabalhos ininterruptos vão nessa quarta-feira começar as atividades de aniversário da Vila Rica. Música Em frente à Igreja do Pilar, a Orquestra Ouro Preto lança o CD Latinidade, que já foi indicação ao Grammy Latino em 2007. A gente está com um disco lindíssimo, que foi dedicado ao Ouro Preto. Esse disco tem um DVD com imagens da cidade, gravado em pontos da cidade. Então a Orquestra Ouro Preto está tratando esse convite que recebemos da Prefeitura, como um reencontro, numa semana importante, no aniversário da cidade, poder lançar o nosso quinto disco aqui em Ouro Preto. O disco tem um nome especial, né? Latinidade Música para as Américas. Então a gente reuniu compositores brasileiros, reunimos música, das bandas de música inspiradas em Ouro Preto. Música E na noite de inverno, a proposta da Orquestra é também trazer um pouco de tango com Rufo Herreira. O Bandoneon gravando conosco a sua história do tango, né? E tem também repertório da América do Norte, né? O jazz e a música gospel também estão presentes. Então eu acho que é um recorte bem interessante da música das Américas em geral, né? Feita por uma orquestra de uma cidade cosmopolita igual ao Ouro Preto, onde cabe muito bem essas tendências todas, né? Ouro Preto é uma cidade que permite que o mundo inteiro esteja aqui dentro. Então a gente está muito feliz em poder estar lançando aqui na nossa cidade. O concerto será no Adro da Igreja do Pilar. E para quem é fã do famoso concerto The Beatles, pode se animar também. Anota aí na agenda. Será dia 20 de julho, no Adro da Capela de Nossa Senhora das Dores. E no dia 24, música para cinema vai embalar à noite em frente à Igreja de São Francisco de Assis.